Hoje eu vou sair para beber Hoje vou sair de bar em bar Hoje vou me embriagar Pra afogar a minha dor Garçom, não me peça a despesa Bote mais uma na mesa Me atenda por favor Garçom, a mulher que eu amava Arrumou as suas malas Foi embora e me deixou Hoje eu quero é beber Pra esquecer a minha dor Pois o homem apaixonado Bebe calado, chora de dor Hoje eu quero é beber Pra esquecer a minha dor Pois o homem apaixonado Sem uma mulher Não tem valor É Valdo Batista O Gavião do Brega Hoje eu vou sair para beber E tentar esquecer Alguém que me deixou Hoje vou sair de bar em bar Hoje vou me embriagar Pra afogar a minha dor Garçom, não me peça a despesa Bote mais uma na mesa Me atenda por favor Me atenda por favor Garçom, a mulher que eu amava Arrumou as suas malas Foi embora e me deixou Hoje eu quero é beber Pra esquecer a minha dor Pois o homem apaixonado Bebe calado, chora de dor Hoje eu quero é beber Pra esquecer a minha dor Hoje eu quero é beber Pra esquecer a minha dor Pois o homem apaixonado Sem uma mulher Não tem valor Hoje eu quero é beber Pra esquecer a minha dor Hoje o homem apaixonado Sem uma mulher Hoje eu quero é beber Pra esquecer a minha dor Hoje o homem apaixonado Sem uma mulher Não tem valor Um homem apaixonado Sem uma mulher não tem valor Pois um homem apaixonado Bebe calado, chora de dor É tão difícil controlar esta saudade Que bate forte no meu peito sem cessar Estou distante de alguém que tanto amo Sou um peixe no oceano, sou um barco a naufragar A minha vida a você eu entreguei Mas agora sei que errei Pois estou neste sufoco O que fazer pra me livrar dessa paixão Se eu estou na solidão Morrendo pouco a pouco Te procuro no meu mundo Vagabundo de ilusão Solidão, você não aparece Meu corpo padece de tanta paixão Te procuro no meu mundo Vagabundo de ilusão Solidão, volte pra mim Não maltrate assim o meu coração Essa música é especialmente Para meu amigo Hermínio Santos Em Fortaleza Alô, Ceará Um abraço de Evandro Batista, o Gavião do Brega É tão difícil controlar esta saudade Que bate forte no meu peito sem cessar Estou distante de alguém que tanto amo Sou um peixe no oceano, sou um barco a naufragar A minha vida a você eu entreguei Mas agora sei que errei Pois estou neste sufoco O que fazer pra me livrar dessa paixão Se eu estou na solidão Morrendo pouco a pouco Te procuro no meu mundo Vagabundo de ilusão Solidão, você não aparece Meu corpo padece de tanta paixão Te procuro no meu mundo Vagabundo de ilusão Solidão, volte pra mim Não maltrate assim o meu coração Solidão, volte pra mim Não maltrate assim o meu coração Te procuro no meu mundo Vagabundo de ilusão Solidão, você não aparece Meu corpo padece de tanta paixão Te procuro no meu mundo Vagabundo de ilusão Te procuro no meu mundo Vagabundo de ilusão Solidão, solitão, volte pra mim Não maltrate assim o meu coração Toda vez Prozent,點 nada Se procuro no meu coração Planeta Terra, onde se escondeu o meu grande amor Estou a procurar, me ajude a encontrá-la, até por favor Ela se foi e me deixou neste abandono Planeta Terra, me ajude a encontrar a mulher que eu amo Sem ela eu não sei viver, ela é tudo em minha vida Sem ela eu morro pedindo socorro e não encontro saída É só esta mulher que me realiza É só esta mulher que me realiza Planeta Terra, onde se escondeu o meu grande amor Estou a procurar, me ajude a encontrá-la, até por favor Ela se foi e me deixou neste abandono Planeta Terra, me ajude a encontrar a mulher que eu amo Sem ela eu não sei viver, ela é tudo em minha vida Sem ela eu morro pedindo socorro e não encontro saída É só esta mulher que me realiza 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 Eu vou gritar Vou gritar Vou gritar Vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Quem sabe Ela vai voltar Sou um sonhador Sonhador eu sou Meu sonho você conhece Meu sonho é você amor Sou um sonhador Sou um sonhador Sonhador eu sou Sonhador eu sou Meu sonho você conhece Eu sonho com o nosso amor É mal do batista Ou gavião do brega A vida para mim já não faz sentido Sem você aqui comigo Tenho nome dinheiro e carrão Mas sem você tudo é solidão De que adianta ter tudo o que tenho Se não tenho Se não tenho a mulher que eu amo Sou um sonhador Sonhador eu sou Meu sonho você conhece Meu sonho é você amor Sou um sonhador Sonhador eu sou Meu sonho você conhece Eu sonho com o nosso amor Sou um sonhador Sonhador eu sou É tão difícil controlar meus pensamentos Por onde eu ando só lembranças de você Eu não consigo esquecer um só momento Pois sem você minha vida é só sofrer O jardineiro na pracinha da cidade É testemunha do amor que eu vivi A triste sorte me acompanha dia e noite Tudo por culpa desse amor que ali perdi Foi uma bala perdida Que atingiu minha amada Eu vendo ela rolando Naquela grama molhada Eu implorei socorro Mas ninguém me atendia Num mesmo instante em meus braços A minha amada morria É tão difícil controlar meus pensamentos Por onde eu ando só lembranças de você Eu não consigo esquecer um só momento Pois sem você minha vida é só sofrer O jardineiro da pracinha da cidade É testemunha do amor que eu vivi A triste sorte A triste sorte me acompanha dia e noite Mas ninguém me atendia No mesmo instante No mesmo instante em meus braços A minha amada morria No mesmo instante em meus braços A minha amada morria No mesmo instante em meus braços No mesmo instante em meus braços Quando acordei de manhã Quando acordei de manhã Senti teu gostoso perfume Que há muito eu não sentia Que há muito eu não sentia Não provava do teu ciúme Mas de repente te vi Saindo do banho Com a toalha teu corpo Veio correndo me abraçar Como nos tempos de amor tão louco Então rolamos na cama Por debaixo dos lençóis Que parecia até um sonho O dia foi feito pra nós Então eu tirei o champanhe De dentro do meu frigobar Brindamos ao pôr do sol Para o nosso amor Nunca mais terminar Quando acordei de manhã Senti teu gostoso perfume Que há muito eu não sentia Não provava do teu ciúme Mas de repente te vi Saindo do banho Com a toalha teu corpo E veio correndo E veio correndo me abraçar Como nos tempos De amor tão louco Então rolamos na cama Por debaixo dos lençóis Que parecia até um sonho O dia foi feito pra nós E então eu tirei o champanhe De dentro do meu frigobar Brindamos ao pôr do sol Para o nosso amor Nunca mais terminar E então rolamos na cama Por debaixo dos lençóis Que parecia até um sonho 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 O dia foi feito pra nós E então eu tirei o champanhe De dentro do meu frigobar Brindamos ao pôr do sol Para o nosso amor Nunca mais terminar Brindamos ao pôr do sol A velocidade Do meu pensamento Tô morrendo de saudade De te encontrar É noite Os faróis iluminando A escuridão Aumento a velocidade Do meu caminhão Solidão na madrugada Fé de peito meu Lembro com saudade O beijo que ela me deu Na hora da partida Ela ficou chorando Eu passei a noite em claro Já amanheceu Olhando a foto Que ela me deu Grito ao vento Amor eu já estou chegando Ainda vejo pela frente Longo estradão A saudade vai batendo No meu coração Então acendo um cigarro Pro tempo passar Mas a solidão é tanta Que me faz voltar Soledão na madrugada Fere o peito meu Lembro com saudade O beijo que ela me deu Na hora da partida Ela ficou chorando Eu passei a noite em claro Já amanheceu Olhando a foto Que ela me deu Grito ao vento Amor eu já estou chegando Já estou chegando Eu 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 já estou chegando Amigo Por favor leve esta carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Tô morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar meu nome Eu não sei se ela me ama Só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Por favor leve esta carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Tô morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar meu nome Eu não sei se ela me ama Só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Só sei que você tem no peito uma paixão Sou um pobre rapaz Eu sofro até demais Parece castigo Meu caminho é incerto Minha vida é um deserto Mas fica comigo Eu só tenho você Razão do meu viver Mas estás indo embora Nada posso lhe dar A não ser meu amor Mas isso não basta Você quer muito mais Além de amor Meu defeito não se cobre Hoje eu sei que rapaz pobre Não tem valor Vou seguir meu caminho Tão só Mas não vou esquecer Sempre vou me lembrar Que a gente só vale o que tem Eu que te dei tanto amor Você não quis Tentei fazer você feliz Mas pobre de mim Fiquei sem ninguém Eu que te dei tanto amor Você não quis Tentei fazer você feliz Mais pobre de mim Estou sem ninguém Você quer muito mais Além de amor Além de amor Meu defeito não se cobre Hoje eu sei que rapaz pobre Não tem valor Não tem valor Vou seguir meu caminho Tão só Mas não vou esquecer Sempre vou me lembrar Sempre vou me lembrar Que a gente só vale o que tem Eu que te dei tanto amor Você não quis Tentei fazer você feliz Mas pobre de mim Fiquei sem ninguém Eu que te dei tanto amor Você não quis Tentei fazer você feliz Mas pobre de mim Estou sem ninguém Eu que te dei tanto amor Você não quis Tentei fazer você feliz Mas pobre de mim Fiquei sem ninguém Eu que te dei tanto amor Você não quis Tentei fazer você feliz Mas pobre de mim Estou sem ninguém Oh meu amor Meu carinho Meu carinho e o meu calor A você vou entregar Juro sempre te amar Amar, amar Lembra amor Que a gente prometeu Tudo que é teu é meu Tudo que é meu é teu Em cada anoitecer Em cada anoitecer E em cada amanhecer Eu quero te amar Sentir o teu prazer Quero me entregar Inteira pra você Um beijo Um beijo Num beijo Numa flor Essa declaração de amor Porque te amo Te amo Te quero só pra mim Porque te amo Te amo Te quero só pra mim É Valdo Batista O Gavião do Gavião do Gavião do Bregão Tudo que é meu Tudo que é meu é teu Tudo que é meu é teu É Valdo Batista Porque te amo Porque te amo Te amo Te amo Te quero só pra mim Porque te amo Te amo Te quero só pra mim Porque te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te quero só pra mim Ela vem chegando E eu até me espanto Com o seu encanto Me deixa babando Cheio de desejo Querendo o seu beijo Louco de paixão Querendo o seu coração Faço cara de choro Pra ela ter pena de mim Então fico todo nervoso Quando ela fala assim Te amo Te venero Eu te adoro Eu te quero Simplesmente ela É linda atriz de novela Meiga e sensual Com o seu jeitinho Me arrepia todinho Levanta o meu astral Mas quando ela diz não Até passo mal Simplesmente ela É linda atriz de novela Meiga e sensual Me arrepia todinho Me arrepia todinho Me arrepia todinho Levanta o meu astral Mas quando ela diz não Mas quando ela diz não Eu te adoro Eu te adoro Eu te quero Te amo Te venero Eu te adoro Eu te quero Te amo Te venero Te venero Eu te adoro Te amo Te amo Eu te quero Te amo Te venero Eu te adoro Eu te quero Meu bem Estou aqui Mais uma vez Para pedir O seu perdão Por favor Não diga Não diga não Eu te amo Mais que tudo Nessa vida Eu confesso Minha querida Que sem você Não vejo saída Se estou andando Eu penso em você Se estou no trabalho Eu falo em você Se vou ao baile E só vejo você Não adianta Tentar lhe esquecer Se até acordar Eu sonho com você Não adianta Tentar lhe esquecer Pois até dormindo Eu amo você Meu bem Será que já estou perdoado? Me dê um beijo Me dê um beijo E um abraço Como prova Do seu perdão Só assim Eu volto a viver Só você Me dá prazer Você é A minha vida E sem vida Não posso viver Se estou andando Se estou andando Eu penso em você Se estou no trabalho Eu falo em você Se vou ao baile Só vejo você Não adianta Tentar lhe esquecer Se até acordado Sonho com você Não adianta Tentar lhe esquecer Pois até dormindo Eu amo você Não adianta Tentar lhe esquecer Se até dormindo Eu amo você Não adianta Tentar lhe esquecer Pois até dormindo Eu irmão você Não adianta Tentar lhe esquecer Se até dormindo Eu amo você Se ela quiser voltar Pode dizer que eu aceito Diga que eu a amo Que ainda mora em meu peito Mas se estiver magoada Diga que eu peço perdão Ela é o meu grande amor Chegou e ficou no meu coração Ela é a dona de mim Vai ser sempre assim Não tem jeito não Sem ela jamais eu vou viver Sem ela eu posso até morrer Por isso peço que volte pra mim Senão vai ser o meu fim Sem ela jamais eu vou viver Sem ela eu posso até morrer Por isso peço que volte pra mim Senão vai ser o meu fim Se ela quiser voltar Pode dizer que eu aceito Diga que eu a amo Que ainda mora em meu peito Mas se estiver magoada Diga que eu peço perdão Ela é o meu grande amor Chegou e ficou no meu coração Ela é a dona de mim Vai ser sempre assim Não tem jeito não Sem ela jamais eu vou viver Sem ela eu posso até morrer Por isso peço que volte pra mim Senão vai ser o meu fim Sem ela jamais eu vou viver Sem ela eu posso até morrer Por isso peço que volte pra mim Senão vai ser o meu fim Sem ela jamais eu vou viver Sem ela eu posso até morrer Por isso peço que volte pra mim Senão vai ser o meu fim Sem ela jamais eu vou viver Sem ela eu posso até morrer Sem ela eu posso até morrer Por isso peço que volte pra mim Senão vai ser o meu fim Agora você vai ouvir Cantar e dançar O Brega Pop Com ele é Valdo Batista O Gabrião do Brega Sou eu sou Sou o Gabrião do Brega Sou eu sou Gabrião do Brega Olha o Gabrião Cuidado com ele Olha o Gabrião Olha a garra dele Sou o Gabrião do Brega Linda menina eu vou te agarrar Vou te mostrar os capitais do Brega Presta atenção onde eu vou te levar Em Teresina, Fortaleza e São Luís Macapá e Belém do Pará Vou te levar na capital do rei É de Recife que eu quero falar A capital de Reginaldo Rossi O rei do Brega e ninguém pode negar Olha o Gabrião do Brega Cuidado com ele Olha o Gabrião Olha a garra dele Sou o Gabrião do Brega Linda menina eu vou te agarrar Vou te mostrar os capitais do Brega Presta atenção onde eu vou te levar Em Teresina, Fortaleza e São Luís Macapá e Belém do Pará Vou te levar na capital do rei É de Recife que eu quero falar A capital de Reginaldo Rossi O rei do Brega e ninguém pode negar Sou, eu sou Sou o Gabrião do Brega Sou, eu sou Gabrião do Brega eu sou Sou, eu sou Sou o Gabrião do Brega Sou, eu sou Gabrião do Brega eu sou Sou, eu sou Eu vou te levar ainda Em outras capitais que tocam o Brega Depois a gente volta A Ilha do Amor Para curtir as praias Poli d'água, Galhau, Arantagia E outras belezas que existem Na terra do Gabrião do Brega Sou, eu sou Gabrião do Brega eu sou Sou, eu sou Sou, eu sou Sou o Gabrião do Brega Sou, eu sou Gabrião do Brega eu sou Sou, eu sou Sou o Gabrião do Brega Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti